Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e estou aqui para dizer para você que nosso novo canal no YouTube, sim, o novo canal, o Fala Eduardo, ele vai ser largado de mão, vai ficar aqui só para registro, mas o nosso novo canal, que vai ser uma versão melhorada do Fala Eduardo, já tem nome, vai chamar Canal do Outro Mundo, do Outro Mundo, e ele já está no ar, e nosso primeiro vídeo acabou de ser lançado. Então vai aqui nos links da descrição, vou deixar o link para o primeiro vídeo, e também para você se inscrever se você ainda não se inscreveu. Corre lá, porque é um canal versão 2.0 aqui do Fala Eduardo, se você gostava dos vídeos que a gente fazia aqui no Fala Eduardo, corre para o canal do Outro Mundo, porque ele está no ar. Espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem o projeto, lá a gente vai ter, a gente analisou bastante, pensou muito, e a gente vai ter sim, 3 vídeos novos, pelo menos por semana. 100 dias fixos, mas pelo menos 3 vídeos novos, todas as semanas nós teremos, então vai lá, porque eu prometo para você que teremos vídeo novo, muito em breve. Quer dizer, acabou de sair um vídeo, e provavelmente amanhã, ou depois de amanhã já vai ter outro, porque são 3 por semana, então, corre para o canal do Outro Mundo, e eu espero que você goste. A princesinha também, espero que você goste, ela está aqui embaixo pedindo carinho, e vai lá, e comenta, participe, porque o canal do Outro Mundo, se você participava aqui no canal Fala Eduardo, participa ainda mais lá, porque o canal vai ser feito por mim e por vocês, juntos a gente vai fazer um canal muito diferente, muito legal, muito pessoal, e repleto de assuntos diferentes, e vamos trocar experiências e tudo mais. Corre para o canal do Outro Mundo, vamos que vamos, um forte abraço, e a gente se vê lá no nosso primeiro vídeo. Tchau, fui, valeu, não vou nem editar esse vídeo, só vou botar no ar, corre para o canal do Outro Mundo.